Olá, meu nome é Bruno Borges, eu sou técnico da empresa Max3D. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max. Nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com o software da Dot. Mais precisamente, eu vou ensinar como fazer bloqueios de janelas. Nesse caso aqui, bloqueios de redes sociais, como por exemplo, Facebook, Twitter e outras redes. Na verdade, com a ferramenta que eu vou mostrar, é possível bloquear qualquer janela do Windows. Sendo ela uma janela do navegador ou uma janela do próprio Windows, como talvez algum software. Para fazer então a utilização do software a Dot, caso você não conheça e queira conhecer um pouco mais do software a Dot, você pode entrar em contato conosco através do site www.max3d.com.br ou pelo telefone que estarão aqui na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida, você pode olhar aqui na descrição e entrar em contato conosco. Então, para utilizar então a ferramenta a Dot, eu já tenho ele então aqui instalado, já tenho aqui a minha console a Dot instalada e eu já tenho aqui os clients dele instalado também no meu ambiente de teste. Eu fiz três instalações, então eu tenho aqui o Node.TI, que é a minha console, digamos, é o meu servidor a Dot, nesse meu ambiente de teste e eu estou monitorando três máquinas. O TI01, TI02 e TI03. Essas três máquinas são três máquinas virtuais que eu criei aqui especialmente para esse vídeo para poder mostrar realmente a funcionalidade e mostrar que o software a Dot realmente funciona. Ok? Então, para fazer a configuração aqui dessa ferramenta, nós vamos utilizar aqui então ferramentas. Então, aqui dentro do software a Dot, nós vamos vir em ferramentas e nós temos uma ferramenta específica para monitorar e bloquear janelas. Então, a gente tem aqui a ferramenta de janelas. Se eu abrir ela, você vai ver que ela não tem nenhum item para ser mostrado, ou seja, o software a Dot, ele é muito editável, então eu posso editar a regra de acordo com aquilo que seja bom para a minha empresa, por exemplo. Então, como é que eu faço para criar um monitoramento de janela ou um bloqueio de janela? Eu posso clicar com o botão direito em cima aqui da opção janelas e vir aqui criar novo monitoramento de janela. Mas, antes de eu criar um monitoramento de janela, eu quero mostrar que não há nenhuma regra referente ao monitoramento dessas máquinas que eu acabei de criar. Então, eu vou abrir, por exemplo, aqui o TI01, essa máquina de teste. vamos abrir aqui o navegador e tentar acessar aqui, por exemplo, uma rede social, como, por exemplo, o Facebook ou o Twitter. Vamos aqui no navegador e tentar acessar o Facebook. pode ver que ele abre aqui normalmente, né? E caso eu queira acessar alguma conta, eu poderia colocar aqui o meu e-mail e senha. Ou seja, eu consigo ter acesso aqui ao site do Facebook e também vamos ver aqui o site do Twitter. Ok. Então, aqui eu também tenho acesso à página do Twitter, né? Eu consigo aqui, caso eu tenha um login e senha, eu consigo acessar normalmente. Então, pode ver que eu consegui abrir os dois sites sem nenhum problema. Ok? Então, eu vou fechar aqui um site do navegador, um site do Facebook e do Twitter. E vou criar a regra para vocês poderem ver, realmente, como que ele faz o bloqueio, né? Então, para fazer a configuração, então, da regra para monitorar a janela, é bem simples, né? Então, basta eu vir aqui em ferramentas, botão direito aqui em janelas e criar novo monitoramento de janela. Então, aqui vai aparecer algumas opções para nós, para a gente poder marcar e preencher conforme as questões que eu preciso, né? Referente à minha empresa. Por exemplo, o nome e descrição da ferramenta, quais sites que eu quero bloquear, né? Quais sites que eu não quero bloquear, eu posso criar uma regra só para bloquear, por exemplo, dois sites ou mais sites, ou janelas, no caso, né? Tanto eu posso bloquear, quanto também eu posso apenas monitorar. Digamos, eu quero que o pessoal possa acessar, digamos, o Facebook, o Twitter, mas eu quero monitorar. Eu quero ver qual o horário que os colaboradores acessaram, quanto tempo que eles ficaram. Então, esse tipo de informação, por exemplo. Tudo isso eu consigo fazer aqui neste monitoramento de janelas do Adote, que é algo bem interessante, né? Então, aqui eu posso, né, cobrar um nome, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, redes sociais, descrição, vou colocar aqui, então, bloqueia as redes sociais. No caso aqui, vou bloquear o Facebook e o Twitter. Então, aqui é apenas uma descrição. Aqueles que tiver asterisco, né, aquelas opções que tiverem asterisco, obviamente, são obrigatórias. A descrição não é obrigatória, mas é interessante, né? Para caso algum outro gestor da rede, algum outro colaborador, né, da TI venha ver essa regra, ele consiga entender o que que se trata, né? Então, ali no nome, embora eu já diga, né, redes sociais, mas eu estou informando ali, né, que se trata de um bloqueio de redes sociais mais específico do Facebook e do Twitter. Aqui eu posso escolher quais computadores eu quero que essa regra seja aplicada. Então, por exemplo, eu posso aplicar essa regra em todos os computadores, né, ou em um grupo de computadores, ou apenas um computador, né, então eu posso selecionar aqui. Então, aqui do lado direito tem esse lápis, né, eu clico nele, vai abrir aqui uma janela, um papel, para onde eu consigo selecionar aqui um grupo, né, de computadores, então, todo o setor TI ou apenas algumas máquinas. Eu vou colocar aqui, só para a gente poder colocar aqui como exemplo, né, vou colocar aqui o TI-01 e o TI-02. O Multi-TI e o TI-03 eu vou deixar sem para a gente poder ver a diferença, né, para poder ver que alguns ele bloqueia, né, que vai ser o caso do TI-01 e do TI-02, e o 03 ele vai estar ali, vai, digamos, poder acessar o Facebook. Eu também poderia fazer a pesquisa, né, aqui em cima de um computador, ou também aqui por coleções, né, fazer aqui a busca por coleções das máquinas, ok? Então, selecionei aqui as duas máquinas, né, TI-01 e 02, ok, vamos mostrar. Eu também posso fazer algumas regras e configurar aqui o estado da regra, né, digamos, ah, eu posso fazer uma regra e eu não quero habilitar ela no momento, eu quero habilitar ela agora, eu quero habilitar ela daqui a alguns dias, por exemplo. Então, eu posso deixar ela habilitada ou desabilitada, nesse caso aqui eu vou deixar essa regra habilitada. Aqui eu posso, né, configurar quanto tempo, né, o histórico vai ficar aqui no banco de dados, né, então dias a manter o histórico de monitoramento no banco de dados. Por padrão aqui está 30 dias, mas eu posso diminuir ou aumentar, né, de acordo com como queira. Eu também tenho a opção aqui, caso, né, não salvar título de janelas para economizar espaço no banco de dados. Então, caso eu queira marcar aqui para não salvar os títulos das janelas, né, só para economizar no banco de dados eu também posso. Mas eu vou deixar desmarcada essa opção. E aqui, ó, em janelas, que eu vou ter realmente o tipo de monitoramento, ok? Nessa regra eu tenho três tipos de monitoramento. Eu posso monitorar o uso de somente janelas da lista. Então, se eu colocar essa opção aqui embaixo, ó, eu tenho que, ó, lista de janelas e adicionar título de janelas da lista. Então, ou seja, essa opção, né, ele vai monitorar apenas as janelas aqui da lista. Detalhe, ele vai monitorar e não bloquear, né, então, ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, Facebook, né, a janela Facebook e adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai apenas monitorar. Então, um colaborador lá iria conseguir acessar o Facebook e ele iria ter um relatório aqui dizendo o dia e horário, qual computador e quanto tempo ele ficou usando o Facebook. Mas, obviamente, ele iria conseguir utilizar. Eu tenho a opção aqui também de bloquear janelas que estejam na lista. Então, uma blacklist, né, eu posso fazer aqui. E esse é o que eu vou utilizar no momento. Então, ou seja, eu quero bloquear as janelas da lista. Então, no caso, eu vou bloquear o Facebook e eu também vou colocar, obviamente, ali, o Twitter. Ok? Então, basta apenas colocar o título da janela, né, não preciso colocar aqui a URL, por exemplo, né, apenas o título da janela. Lembrando que eu posso bloquear tanto janelas, como janelas do navegador, quanto janelas ali do Windows, algum software que eu queira bloquear, posso também bloquear por aqui. Ok? E eu também tenho uma outra opção aqui, ó, que é monitorar o uso de todas as janelas. Essa opção, eu não preciso colocar aqui uma lista, né, ele vai monitorar o uso de todas as janelas. Essa opção é bem interessante, né, para deixá-la executando durante alguns dias, eu consigo ver todos os sites, né, digamos que todos os colaboradores acessam num determinado período. Por exemplo, em um dia, eu quero ver todos os sites ou todas as janelas que um colaborador acessa num dia, eu consigo utilizar através dessa ferramenta. Ok? Então, eu vou deixar aqui bloquear janelas que estejam na lista, no blacklist, e vou deixar essas duas opções, Facebook e Twitter. aqui embaixo eu tenho usuário, né, caso eu tenha ali computadores com dois, três ou mais usuários, né, e digamos um desses usuários eu quero deixar livre, eu posso colocar então aqui. Então, ó, por exemplo, monitorar as janelas de todas, exceto os seguintes usuários. Eu posso colocar aqui embaixo, né, o usuário, então ele vai monitorar todos, né, exceto o usuário que eu colocar aqui. Ou eu posso usar o contrário, né, monitorar a janela dos seguintes usuários. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o usuário Bruno Borges, ele vai monitorar só o usuário Bruno Borges, né, os demais usuários daquele computador, né, vão poder utilizar tranquilamente o Facebook ou o Twitter. Mas, nesse caso aqui, eu não vou definir nenhum usuário, né, quero que todos os usuários sejam monitorados. horário, tá, então, sincronização do servidor. Aqui eu posso colocar, né, pra ele sincronizar as informações do servidor a cada uma hora, duas, três ou demais, tá. Aqui ele tem no mínimo uma hora, mas cada vez que, por exemplo, que eu atualizar a regra, eu posso pedir, né, pra essa regra ser aplicada lá no computador, independente que não passe uma hora ou duas. O legal da DOT é que, assim que eu criar a regra, alguns segundos depois a regra já é aplicada. E se eu editar a regra, basta eu mandar as máquinas executarem ali novamente, né, não preciso reiniciar elas nem nada, só que elas realmente atualizem, né, essa regra. Então, isso leva ali alguns segundos, dois, três segundos. Ou seja, o software, ele é bem rápido referente a isso. E eu tenho aqui referente a horários, né, então, não utilizar grades de horários de monitoramento de janelas abaixo, ou eu posso colocar, né, somente monitorar janelas no horário selecionado e não monitorar janelas no horário selecionado. Então, basta qual que eu queira utilizar. Eu vou definir um horário, então, aqui, então, somente monitorar janelas no horário selecionado. E aqui eu posso definir. No caso aqui, o expediente da Max3D é de segunda a sexta, né, e eu vou colocar aqui o horário das oito horas às dezoito horas, ok? Prontinho, então, colocado aqui as definições de horários, né, então, horário aqui de segunda a quinta, das oito às dezoito horas. Então, por exemplo, o colaborador que for acessar, por exemplo, antes das dezoito, depois das dezoito, ele vai conseguir acessar o Facebook, ou, digamos, ah, é um computador ali, é um notebook, e o colaborador leva pra casa, por exemplo, obviamente, algumas empresas, digamos, permitem, né, dependendo do caso, né, então, ali, domingo e sábado, então, sábado e domingo ali, a pessoa iria conseguir utilizar ali o Facebook e o Twitter, normalmente, apenas no horário de expediente aqui, essa regra seria válida, ok? Ok? Então, vou clicar aqui em salvar, ok? Então, a regra aqui já foi criada. Então, eu tenho aqui janelas e aqui eu tenho a regra redes sociais. Então, a regra criada, tá, basta eu clicar nela, né, então eu consigo ver as informações aqui, e caso queira, por exemplo, editar essa regra, eu posso clicar aqui em cima, ó, aqui em cima dessa estrutura de aves, tem a opção de editar, e eu poderia editar minha regra, caso fosse necessário, né, eu poderia editar essa regra, ok? Bom, vamos ver agora, então, se essa regra já foi aplicada, tá? Caso demoram um tempinho, eu posso clicar com o botão direito e eu posso colocar aqui pra notificar computadores agora, né, digamos, ah, eu tenho muitos computadores, eu quero executar aquele, mas eu tenho a opção aqui de notificar computadores, ou seja, ele vai realmente aplicar essa regra, mas só salvando e dando ok e criando a regra, isso já é feito. Mas caso eu for editar a regra, isso é importante, ok? Eu clicar com o botão direito e clicar em notificar computador pra que a regra e a edição sejam aplicadas aos computadores, ok? Então, a regra criada aqui, nós vamos testar realmente se a regra foi aplicada, né, as nossas máquinas, então, vamos vir aqui no nosso, ah, no nosso VirtualBox, né, que eu tinha criado anteriormente, vou vir aqui em TI01 e vou abrir aqui o navegador, no caso aqui o navegador Chrome. Ah, como a regra, eu coloquei ali apenas o título, né, como o Facebook, o navegador que for utilizado indifere, então, eu posso utilizar tanto o Internet Explorer, quanto o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, por exemplo, ok? Então, vamos acessar aqui o site facebook.com.br e vamos ver se ele vai bloquear pra nós. E aí, claro, o tempo de disponibilidade, eu te deixei no sistema agora, porque ele também tem 15 dias de fundir, ok? Então, você viu que ele abriu e logo ele fechou e ele traz uma mensagem dizendo que essa janela teve seu uso desabilitado pelo administrador do sistema. Então, é assim que o software da Dotty trabalha, né, então ele abre o Facebook, né, e logo ali depois, em 2, 3 segundos, ele fecha e traz essa mensagem, né, dizendo que o software foi fechado. Vamos ver aqui se eu consigo acessar, por exemplo, o Twitter. Por exemplo, aqui, twitter.com.br Então, é a mesma coisa, ele tentou acessar o site do Twitter e automaticamente fechou. Então, mesma coisa, ó, essa janela teve seu uso desabilitado pelo administrador do sistema, ok? Então, eu posso ver que realmente ele funciona. Só pra cargo de dúvidas, vamos testar aqui, por exemplo, no TI-02, né, lembrando que a regra eu apliquei no TI-01 e no TI-02. Vamos testar aqui no TI-02. facebook.com.br facebook.com.br Ok? Mesma coisa. Então, pode ver que o software, ele faz esse bloqueio fechando o navegador pra nós. E, o último teste, vamos ver que no TI-03, essa máquina, eu não apliquei nenhuma regra. Vamos ver se nós conseguimos acessar ali o site do Facebook e o site do Twitter. Facebook.com.br Facebook.com.br Ok, vamos esperar alguns segundos, vamos ver se ele vai fechar. Isso é bem interessante, né, porque ele, vocês viram anteriormente, que ele fecha direto aqui nessa página de login, né. Alguns softwares de bloqueio, né, ele consegue acessar essa página de login, né, o colaborador consegue acessar a conta e depois que ele fecha. O Adopt não, ele não permite nem que ele consiga logar ali, né, porque vocês viram que ele bloqueia bem rápido. Olha só que aqui eu consegui acessar normalmente e vamos testar aqui o Twitter.br Ok. Também consegui acessar, abriu, mas para ele carregar todo. Perfeito. E também não fechou para mim. Ok? Então, vocês podem ver que a regra aqui do software Adopt realmente funciona e aplica super rápido. Caso eu queira, por exemplo, habilitar, né, para aqueles dois computadores, o TI01 e o TI02, poderem acessar, né, as redes sociais, eu posso voltar aqui na minha console Adopt e na regra que eu acabei de criar, eu posso editar ela. Então, eu vou ver aqui em cima em editar, aqui em habilitado, eu vou marcar a opção desabilitado. Então, vou desabilitar essa regra, vou clicar em salvar, ok, e desmarcar a opção editar. Pode ver que agora essa regra está desabilitada, né, não é uma regra válida, mas eu posso manter a regra aqui. Eu também poderia remover essa regra, né, remover a configuração ou apenas desabilitar ela. Então, para caso algum outro dia eu queira retomar essa regra, eu posso colocá-la ali tranquilamente, ok? E, para fazer a aplicação da regra, botão direito, notificar computadores agora, né. Então, ele não sai dizendo que ele está aplicando, né, ok e ok. Esperar aqui alguns segundinhos, uns segundos já é o suficiente e a gente irá dar uma olhada ali para ver se está tudo ok em uma das margens. Vamos ver aqui, então, Max3DT-01. Abrir o navegador. E vamos tentar acessar aqui o Facebook. Esperar alguns segundos, vamos ver se ele vai fechar. E não fechou. Vamos ver que a regra, ela é aplicada bem rápida, né. Espero que eu tenha ajudado aí, caso você tenha alguma dúvida referente aqui à criação, né, de bloqueio de janelas aqui do software da Dot. E, como eu comentei, caso você queira mais informações sobre esse software, você pode entrar em contato conosco, né, através do nosso site, max3d.com.br e outras informações, os telefones vão estar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixe um gostei, né, deixe um joinha ali. Se inscreva também no nosso canal, né, para receber todas as notificações e novos vídeos do a Dot e outros softwares que nós, a Max3D, também trabalhamos. Então, para você ficar por dentro ali dos nossos vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal, ok? Então, acredito que seja isso. Qualquer dúvidas para entrar em contato conosco. Então, o vídeo de hoje era isso. Abraço. Tchau, tchau.